E lembra que sempre que você quer aumentar o seu ticket médio para aumentar a margem, para aumentar a lucratividade, você tem que mexer ou no funil ou na oferta. Porque eu vendo, sei lá, eu vendo essa caneta aqui, eu sempre a caneta tem a coisa que está mais à mão aqui. Eu vendo essa caneta e a caneta eu vendo por R$8,00, tá legal. Agora eu quero vender por R$15,00. Cara, não dá para eu simplesmente falar, agora aumentou, a não ser que a taxa de conversão esteja muito alta. Então, guarda essa. Quando a tua taxa de conversão está muito alta, é porque o teu produto está muito barato. Então, o valor percebido já está muito grande e você já está deixando dinheiro na mesa. Ah, Caralho, a minha taxa de conversão é incrível. A taxa de conversão é de 30%. E os meus concorrentes têm uma taxa de conversão em média de 12%. Isso não é uma coisa boa. Na verdade, isso quer dizer que você está deixando dinheiro na mesa. A não ser que, a não ser que, esse produto que tem uma taxa de conversão de 30% seja o quê? Seja o quê? Seja o quê? Seja o quê? Fala para mim. Produto de entrada, exatamente, Liza. Produto de entrada. Se for produto de entrada, beleza. Porque o produto de entrada não é para você ganhar dinheiro. É para você ganhar buyers. E se é buyer, é bom. Então, você consegue ganhar buyers. Aí, beleza. Aí a taxa de conversão tem que ser alta mesmo. É para perder dinheiro ou, no mínimo, não ganhar dinheiro. Agora, se você está vendendo o teu produto mesmo, o produto, o back-end, o produto que te dá o lucro, o primeiro produto de entrada, também a gente chama de front-end, aí, uma taxa de conversão muito alta significa que você está deixando dinheiro na mesa. Por quê? As pessoas estão vendo muito valor comprando. Se você aumentasse o ticket médio, provavelmente, obviamente, você teria uma queda na taxa de conversão, menos gente compraria, mas muito provavelmente, a elasticidade de preço, dependendo da camada, dependendo do que você está vendendo, não é tão grande assim, do tipo, não é que nem gasolina, né? Ah, aumentou 40 centavos, já tira o movimento daquele posto, vai para o outro que está 40 centavos mais barato. Não, não é isso, né? Dependendo de como você faça a tua oferta. E se a tua taxa de conversão está alta, isso quer dizer que você está deixando dinheiro na mesa. Não necessariamente uma taxa de conversão alta é uma coisa boa. Por quê? Porque você está vendendo muito barato, por isso que tem muita gente comprando. Por isso que o mercado se auto-regula, né? Sempre. Então, quando você aumenta o preço, a taxa cai. A questão é que, se a tua taxa de conversão já está meio que na média e você simplesmente aumenta o preço sem mudar a oferta, a oferta quer dizer o produto que tu está em volta, lembra disso? Sem mudar a oferta ou sem mudar o finil, daí você, obviamente, vai ter uma queda na tua taxa de conversão e você vai diminuir a tua lucratividade. Então, para você mudar o ticket médio, ou e ou, né? Você muda a oferta ou você muda o funil. Ou você muda a oferta ou você muda o funil. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.